Hoje você vai ter a oportunidade de conhecer junto comigo um excelente apartamento aqui na Climação. Logo na entrada, temos a sala principal, com iluminação natural e um terraço. Ao lado da sala de estar, você tem uma sala de jogos que acompanha um bar para ir eventos. Do outro lado, o apartamento oferece uma sala exclusiva de jantar com iluminação natural e uma mesa de até oito pessoas. A cozinha ampla, com armários embutidos e iluminação natural, oferece também uma copa. Na parte dos quartos, o apartamento conta com três suítes completas, tendo a opção de planta de fazer a quarta suíte. Legenda Adriana Zanotto